Olá, eu sou o André Costa e você está microfonado? Calma, eu vou explicar por que eu estou usando essa bandana e esse óculos. Hoje, dia 4 de abril, um carinha chamado Agenor de Miranda Araújo Neto, mais conhecido como Cazuza, esse carinha aqui, completaria 60 anos de idade. Esse vídeo eu vou fazer um top 5 das minhas músicas favoritas dele. Foi difícil escolher, cara. Faltaram muitas. Vocês vão falar que faltou aquela, falou que faltou essa. Então, as que faltaram, vocês colocam nos comentários. Façam o seu top 5 de músicas do Cazuza também aqui nos comentários. E vamos lá. Cara, essa música é pra você ouvir sentado numa praia vendo o pôr do sol, né? Como ele mesmo diz, nas pedras do arco voador. Você está lá, a música tocando de fundo e o sol indo embora. Essa música, tipo, ela é muito bonita. E o Cazuza falou que se inspirou muito no João Gilberto, né? Bossa Nova. E a letra, ele falou que é mais ou menos aqueles romances proibidos da época. Que os casais namoravam escondido, namorado ia buscar lá na escola, e namorava escondido, é mais ou menos isso. Senhoras e senhores, trago boas novas. Eu vi a cara da morte e ela estava viva, viva. Eu vi a cara da morte e ela estava viva, viva. Senhoras e senhores, trago boas novas. Essa música ele escreveu quando ele foi lá pra fora, em Boston, pra se tratar da AIDS, né? E, bom, deixa que ele explica melhor essa história aí. Você viu a cara da morte? Vi. E dizem que quem viu a cara da morte nunca mais volta igual, né? Você não tá igual? Nunca, não. Eu tô, o meu básico continua igual. Agora, eu mudei completamente. Porque eu realmente tive um CTI, assim, pra morrer. E não morri. Foi aqui. Essa é uma composição que ele fez com George Israel, do Kid de Abelha, não, saxofonista. E também com Nilo Romero. E essa música fala sobre estradas, aeroportos, né? Porque ele fazia muitos shows, então eles viviam nos aeroportos. E também tem uma curiosidade que ele contou numa entrevista pra Rádio Nacional que o Nilo Romero, cada era o quase idade que eles estavam, ele tinha uma namorada, né? E o Casuto fez uma brincadeira com ele nessa música. Acho que daí vem o verso, né? Alguém me espera e adivinha no céu. Eu quero a sorte de um amor tranquilo com sabor de fruta mordida. Quem é que não quer? Bom, essa música tá no primeiro disco do Barão, titulado Barão Vermelho. E, cara, ela é muito, muito profunda, né? No documentário do Barão Vermelho, que tem no Netflix pra quem quiser assistir, o Fregelli fala que o Casuto já tinha 22 anos quando eles fizeram essa música juntos. E ele fala que ele nunca viu uma coisa tão densa e tão profunda pra um cara de 22 anos escrever isso. E ele fala que toda vez que ele canta, ele se emociona e tem o orgulho de ter feito parte dessa composição. Vamos pedir piedade, senhor piedade. Pra essa gente careta e povarde. Vamos pedir piedade, senhor piedade. Lhes de grandeza e um pouco de coragem. Outra parceria de Casuto Zifrejá. E, bom, ela fala sobre essa galera que tá no mundo, né? Essa gente falsa, essa gente fingida, essa gente mentirosa. Que tá aqui nesse mundo pra nada. Só pra fuder mesmo com tudo. E o refrão, tipo... A gente deixa bem esse refrão, né? Vamos pedir piedade, senhor piedade. Pra essa gente careta e covarde. Pra essa gente escrota. Tudo isso, né? E fora que a melodia é um blues muito fodido. E tem um solo também muito fodido do Frejá. Que é um puta guitarrista. Bom, então é isso. Essas foram as minhas cinco músicas. Eu sei que faltaram muitas, como eu mesmo disse, no começo do vídeo. Foi difícil escolher. Assim, o cara tem uma obra muito boa. Assim, discos excelentes. Assim, desde Barão até Carreira Solo. Sobras também, né? Discos Postons, que tal, por aí. E quem não conhece, cara? Assim, um pouco depois do Cazuza. Assim, vai se conhecer, vai se escutar. E quem não conhece muito sobre a vida dele, lê esse livro. Só as Mães São Felizes. Que a mãe dele, a Luciana de Araújo, escreveu. Que, sim, é um livro que você não consegue parar de ler. Já lê ele umas duas vezes. E te prende muito a leitura e conta tudo do Cazuza. Desde quando ele era adolescente até a fase final mesmo dele. É um livro muito bom. Assim, quem quiser conhecer o Cazuza, leia. E um disco. Acho que esse daqui é o Ideologia, né? Que é um puta disco. A maioria das músicas desse Top 5 estão nesse disco. E também tem esse ao vivo, que é o Tempo Não Para. Então, se você não conhece, nunca escutou, por favor, escute. Tem no Spotify. Tem em tudo quanto é lugar. Então, não vai ter desculpinha pra você falar que não ouviu. Então, é isso. Se gostou do vídeo, dá like. Se inscreva no canal, por favor. Curta a nossa página no Facebook. Coloca o link aqui embaixo. E, sim, viva Cazuza. Viva a obra de Cazuza. Obrigado por tudo, Cazuza. Sim, o poeta não morreu. O poeta está mais viva do que nunca. E, cara, valeu por tudo. Falou. Valeu. E, cara, valeu por tudo. 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 Tchau, tchau